O presidente americano Joe Biden afirmou nesta segunda-feira, durante visita ao Japão, que os Estados Unidos interviriam militarmente se a China invadisse Taiwan. O senhor não quis se envolver militarmente no conflito na Ucrânia por razões móvias, disse um repórter a Biden, durante coletivo de imprensa ao lado do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em Tóquio. Está disposto a se envolver militarmente para defender Taiwan? Sim, respondeu Biden, esse é o compromisso que fizemos. Biden disse que qualquer esforço por parte da China para usar a força contra Taiwan se trataria de uma ação similar à invasão da Ucrânia pela Rússia. O presidente americano descarta o conflito militar direto com Moscou, mas enviou bilhões de dólares em auxílio militar, que ajudaram a Ucrânia a impor uma resistência mais forte do que a esperada ofensiva russa. O líder americano afirmou que dissuadir a China de atacar Taiwan é uma das razões por que é importante que o presidente russo, Vraud Miput, pague um preço caro por sua barbárie na Ucrânia. Assim, seria transmitida à China e a outros países a mensagem que uma ação do tipo é inaceitável. Biden afirmou esperar que a China não tente tomar Taiwan à força, mas que isso depende de um mundo deixar claro que esse tipo de ação resultará numa desaprovação de longo prazo pelo resto da comunidade internacional. Os Estados Unidos, tradicionalmente, evitam oferecer uma garantia assim explícita de segurança Taiwan, mantendo uma política de ambiguidade estratégica sobre quão longe estaria disposto a ir se a China invadisse a ilha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.